Drão Os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre, nasce trigo Vive, morre, pão Just me And I Shadow All alone Feeling blue To a little hole In Florida We'll play checkers all day Until We pass Away You and me You and me Baby You and me You and me You and me Baby You and me You and me You and me It's the little things you do together Do together Do together That make perfect relationships The hobbies you pursue together The savings you accrue together The books you misconstrue together That make marriage a joy Mm-hmm